Olha aqui! E aí pessoal, beleza? Voltei com o TechCast aqui do techzoom.com.br E eu tinha falado que eu ia entrar num assunto que muita gente acabou demonstrando interesse que é sobre o Bootstrap Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo rapidinho só para apresentar o Bootstrap E depois eu quero continuar falando dele porque ele é bem legal e vai agilizar o desenvolvimento do seu site A partir do momento que você começar a utilizar o Bootstrap para criar os seus sites você vai ganhar muito tempo e com certeza você não vai querer parar de usar Então vamos lá! Vamos para o site oficial Para o site original? Não! O site oficial que é este aqui Não esquenta com a URL Ela é um pouquinho grandinha Eu vou colocar aí no YouTube e também no techzoom.com.br Então só para a gente contar um pouquinho o que é o Bootstrap e quem criou o Bootstrap que eu acho que é bacana de vocês saberem Primeiro, o Bootstrap é um framework para facilitar a criação de HTML do front-end do seu site Ou seja, ele agiliza a criação de páginas HTML Você pode usar, eu falei front-end mas você pode usar ele inclusive no back-end Ou seja, você consegue fazer até uma administração mais bonitinha utilizando o Bootstrap Só que ele é muito poderoso realmente para criar as páginas que os seus usuários vão acessar Então ele é muito bom para o front Quem criou o Bootstrap foi o pessoal do Twitter Então eles seguiram muitos padrões Então eles seguem os padrões de W3C os padrões de desenvolvimento web Então além de você ganhar tempo fazendo os seus sites criando suas páginas HTML Você ainda pode aprender um pouco mais sobre padrões web sobre padrões de desenvolvimento de sites e páginas Enfim Além de ser um framework ele pode ser um pequeno tutorial ou um pequeno exemplo de como as coisas devem ser feitas da melhor forma possível E outra coisa que é bacana aqui é que ele é responsivo Então ele segue o padrão responsivo Ou seja, o site que você fizer para o desktop ele vai servir o mesmo código serve para o iPhone para o Android para o Windows 8 e sei lá, o BlackBerry ele vai rodar e vai ficar bonitinho em todos os tamanhos de tela e sistemas operacionais seja ele mobile ou não Então está aqui, esse é o site oficial como eu falei e ele tem muita documentação é legal eu sei que está em inglês nem todo mundo domina o inglês mas se você conhecer um pouquinho só de inglês você vai desenrolar e vai conseguir usar o Bootstrap aí à vontade e vai ver algumas informações aqui que de repente num vídeo nesse vídeo pequeno e curto que eu faço não dá para passar tudo que eu gostaria ou que seja importante eu vou acabar esquecendo uma ou outra coisa então entra no site navega, fuça vê esses exemplos que ele mostra aqui porque isso é muito bacana e é legal para o seu desenvolvimento então o que eu vou fazer é o download dos arquivos do Bootstrap porque como eu disse é um framework todo o framework tem os arquivos que você usa como base para criar os seus próprios HTML mas a gente vai seguir aqui uns exemplos então eu vou baixar o CSS vou baixar o JS algumas imagens e vou mostrar essa estrutura que eu vou baixar, esse zip eu vou descompactar e vou mostrar para vocês mas depois a gente vai voltar aqui para o site e eu vou seguir alguns exemplos que ele tem aqui para você ver como é simples de criar um site de utilizar o Bootstrap então vamos lá caiu aqui na home do framework você tem esse botão azul aqui você clica nele e vamos salvá-lo vou salvar, sabe onde? vou salvar no www mas não precisa porque como é HTML você não precisa ter um AMP ou um XAMP ou um AMP rodando aí você pode salvar em qualquer pasta do seu computador e executar o arquivo HTML dá dois cliques nele ele vai abrindo o navegador padrão e você não vai ter problema não precisa ter um local host aí não está aqui Bootstrap vamos descompactar descompactou, está aqui o que ele traz? ele traz uma pasta CSS com quatro arquivos ponto CSS com quatro folhas de estilo e essas folhas já estão todas as classes que você pode utilizar como Bootstrap então eu vou mostrar mas aqui tem classe de menu tem classe de formulário que putz formulário em HTML é a coisa mais chata acho que form é o negócio mais irritante que existe de fazer então o Bootstrap vai te ajudar nisso também então tem os estilos aí de botão de link enfim é aí que está tudo isso no IMG ele traz algumas imagens ponto PNG que são alguns ícones algumas coisas que você pode usar ou não mas é legal que ele já traz aqui então de repente você quer fazer um menuzinho com os ícones ele já traz aqui e você consegue chamar muito facilmente esses ícones lá dentro do seu HTML e no JS são os arquivos Javascript opa os arquivos Javascript e é o Bootstrap.js e o Bootstrap.min.js que é uma versão minimalista ou mínima do JS ele não traz um HTML você tem que criar o seu próprio arquivo para iniciar os trabalhos mas ele é bonzinho o que ele faz ele tem aqui tem esse aqui para iniciar ele te dá um passo a passo como é a estrutura do Bootstrap como que você deve chamar e tudo mais e tem aqui um HTML básico de como tem que ser o seu arquivo então eu vou fazer o seguinte eu vou para não perder tempo eu vou copiar isso aqui tá eu vou copiar CTRL C vou abrir o meu Dreamweaver vou criar um novo arquivo vou criar um arquivo HTML criei tá vendo vou selecionar tudo e vou jogar aqui esse aqui é só um Olá Mundo é um exemplo bem simples que ele te dá vamos de novo lá vamos salvar sempre no mesmo lugar por quê? porque ele está chamando meus JS aqueles JS e aqueles CSS que eu te mostrei tem que estar na mesma estrutura na mesma pasta porque senão não vai funcionar tá se atente fique atento a este detalhe então vamos pôr aqui index.html pode ser o nome que você quiser vou salvar lá deixa eu abrir minha pasta aqui ó agora eu tenho um index aqui que é o arquivo que eu acabei de criar vamos dar dois cliques nele e ó hello world você fala pô mas e aí não tem nada só isso mas ó ele já criou um estilo no H1 aqui ó tá vendo se você tirasse o Bootstrap não ia ficar bonito assim com essa fonte e tudo mais então vamos de novo aqui na pasta ó ele tem vários outros exemplos aqui tá vendo mas é legal que você venha nessa opção componentes que é aqui que ele tem muitos exemplos ó drop downs botões navegação e nav bar que seriam menus então vamos fazer o seguinte vamos criar um menu ó tá vendo isso aqui é um exemplo então eu vou colocar esse menu lá naquele meu na minha página tá vamos abrir o driver de novo ó H1 aqui certo então eu vou deletar esse H1 vou dar mais uns espaços aqui só pra gente conseguir visualizar bem copiei lá colei aqui salvei vamos lá pro navegador ó a minha pagininha aqui né e olha aqui o meu menu que bonitinho você fala ah mas é só isso que ele faz não é só isso daí eu vou fazer o seguinte eu vou trocar a cor dele é deixa eu pegar aqui ó vou pegar a classe que chama ó tá vendo menu com fundo preto ele fala assim ah pra você fazer isso é só na div class navebar você colocar mais dessa chamada para esta classe aqui então vamos lá ctrl c tá vendo aqui ó navebar dois passos ctrl v pra colar ctrl s pra salvar para salvar vem aqui ó e olha a facilidade meu amigo você não vai ter trabalho quase nenhum você vai ter que mexer em uma outra coisa ou de repente personalizar aqui personalizar ali só pra deixar do jeito que você quer mas ele já tem todos os estilos prontos o bootstrap te facilita a vida e muito e muito facilita muito ó então ó tem um título aqui né então vou pôr assim ó meu site é home vamos pôr aqui um tá é como se eu estivesse criando links para páginas que já existem tá mas aqui não vai funcionar porque eu não tenho essas páginas ainda mas nos próximos vídeos a gente pode até criar um sitezinho acho que fica legal né então quando eu voltar nesse assunto eu crio um site vou pegar esse arquivo aqui e vou disponibilizar para você fazer download também é e daí a gente consegue fazer junto né passo a passo o que eu tô fazendo aqui você faz aí para o vídeo tenta entender o que eu falei volta enfim a gente vai fazer isso no próximo já tá no próximo quando eu voltar a falar de bootstrap que eu sempre dou uma pausa que é para o vídeo mais pessoas verem o vídeo e ajudar mais porque de repente eu faço até um ao vivo agora o youtube tem esses vídeos ao vivo esse live de repente eu faço um live com vocês montando um sitezinho aí básico uma página uma home com o bootstrap hoje parece que estão pedindo bastante comida porque não para de passar motoboy aqui na rua então se passar um zoom aí não repara nisso enfim eu fiz isso aqui tá vendo mudei a cor do meu menu eu falei dos formulários então vamos fazer um exemplo de formulário então aqui não tem form tá vendo esse menu que vem aqui em base css daí tem a opção form isso aqui são tudo exemplos que eles deixam aqui para você aprender a utilizar para você conhecer todas as possibilidades que o bootstrap te dá enfim todas as classes que ele tem aí vamos pegar um form formezinho mas ó esse aqui é legal uma forma de login copiei vou lá para o meu site então aqui é onde acaba essa div eu vou identificar isso aí daqui a pouquinho só para a gente facilitar mas só para entender agora parã olha aqui meu amigo já está aqui ó e tem o place hold place hold é quando você está escrito aqui ó e-mail certo deu seu usuário vem e escreve qualquer coisa aqui ele sobe substitui pelo que ele está escrevendo até isso já está pronto no bootstrap daí eu falei que eu ia identar então identar isso aqui ó é pegar o código deixar ele bonitinho tá vendo tagzinho embaixo de tagzinha para que porque a hora que eu olho no meu html eu entendo que está lá então isso facilita a vida de quem está tanto a sua vida que está fazendo ou a vida de alguém que pegue esse arquivo no futuro está tudo identado bonitinho né sei lá não é um verbo eu e dentro mas enfim vai ficar bonitinho ali tudo na sequência bonitinha daí a pessoa consegue encontrar o que tem que encontrar bom eu não vou avançar mais mas é legal que você navegue bastante aqui no site do bootstrap veja os botões coloca um botão lá é só copiar o código colocar lá alterar ver todas as classes fuça bastante porque no porque no próximo vídeo que eu voltar a falar de bootstrap a gente vai ser uma live vai ser ao vivo você vai pegar esse arquivo aqui vai fazer o download e a gente vai fazer junto do início ao fim uma home page inclusive com algumas coisas de javascript porque ele tem bastante coisinha aqui está vendo tudo olha que legal que ele já tem ele já tem algumas coisinhas prontas aqui em javascript e daí a gente vai tutip é uma ajudinha rápida é uma dica rápida então a gente vai brincar um pouquinho com isso aqui também olha que bacana tudo pronto meu amigo você não precisa programar você não precisa quer dizer você vai precisar programar se você quiser que essas imagens sejam dinâmicas que puxa de um banco de dados lógico você vai ter que fazer lá um PHP um javinha ou blubbles não sei no que você programa mas enfim se for um HTML puro você tem isso aqui pronto olha como que você chama esse slider aqui de cima então quando a gente fizer a live eu vou anunciar no techzoom.com.br fica ligado aí que daí a gente vai fazer uma homepage bonitinha legalzinha só com bootstrap deixa aí nos comentários o que você achou curta compartilhe porque isso ajuda a gente e eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo valeu Tchau